Depois do susto do infarto no fim da tarde desta quinta-feira, o vice-presidente José Alencar já se recupera bem e segundo os médicos, chegou até a despachar documentos como presidente em exercício nesta manhã, mesmo da UTI onde estava internado. Segundo o cardiologista que o acompanha, o quadro de Alencar é estável. O infarto sempre é um quadro delicado, mas de novo, ele não teve instabilidade na parte cardíaca, a pressão se manteve boa, ele está estável, então não teve maiores consequências. O vice-presidente está internado aqui no Hospital Sírio-Libanês desde o dia 25 de outubro por causa de um tumor no abdômen que gerou novas complicações no intestino. Mas segundo o oncologista de Alencar, ele estava respondendo bem ao tratamento quimioterápico antes de sofrer o infarto e por isso o médico pretende retomar a quimioterapia em Alencar assim que for autorizado pelo cardiologista. Como houve uma excelente resposta ao tratamento e uma redução dos tumores, o quadro havia normalizado e a nossa expectativa na realidade é que o vice-presidente estivesse recebendo alta hoje. Infelizmente ele teve esta complicação cardiológica, agora nós vamos ficar dependendo da avaliação do professor Roberto Calil para decidir quando reiniciar esse tratamento que deve acontecer em breve.